Fala, aquele cheirado da gente virando o canal, quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo por engano pra vocês, daquela atualizada nas notícias do Timão. Vamos falar agora do Hugo, né galera? Eu avisei, eu tô trazendo isso daqui pra vocês faz tempo, a gente já discutiu bastante sobre essa situação, mas vamos falar aí, vamos destrinchar aí o que tá rolando na situação do Hugo, bora lá. Galera, primeiro de tudo, ó, tô gravando o vídeo agora de manhã, são 10 horas se eu não me engano, não, 11 horas, já são 11 horas já, eu já fiz um vídeo agora pra vocês, a conversa tá boa lá, agradecer de montão, já tá, acabei de olhar, tá, com 83 comentários já, acho que tem menos de 2 horas que eu publiquei o vídeo, valeu, vocês são massa mesmo. E galera, é o seguinte, a gente já discutiu aqui, como eu falei nesse vídeo agora da manhã pra vocês, esse vídeo vai sair só à noite, eu tô adiantando aqui essa conversa aqui com vocês, como eu já conversei com vocês já nesse último vídeo, a gente acaba acompanhando as notícias, vendo tudo que tá rolando e às vezes acaba trazendo aqui a notícia, às vezes até antes do que uma boa parte da galera aí, o foco do canal é mais nas notícias, né? E depois o Chico, já deixa aí os créditos pro Chico, visita lá o canal dele, o Chico Garcia depois sempre vem com um complemento legal, ele explica muito bem a situação, né? E eu já falava pra vocês há bastante tempo que o Flamengo ia embaçar, eu tava fazendo vídeo pro meu outro canal agora e aí por isso emendei esse pra vocês, os caras tão apavorados lá, eles não tão dormindo direito, eles tão com problema de insônia, eles já tão sonhando com o Hugo agarrando tudo no jogo da volta e o Corinthians classificando e o nosso querido Hugo sendo aí um dos principais jogadores da partida, o que muito provavelmente vai acontecer mesmo, ele não vai deixar passar, ele vai jogar muito esse jogo, muito Corinthians, o Hugo tá muito focado, tá muito focado em ajudar o Corinthians, em tentar conseguir um título, em tentar conseguir um título, em sair da situação do brasileiro e os caras tão temorosos por isso, ontem eu tava vendo até um vídeo do René Casagrande, acompanhando aí alguns comentaristas do Rio, nada contra o Rio de Janeiro, nada contra o Rio de Janeiro, que eu acho o Rio de Janeiro um lugar assim, realmente, acho que é a paisagem mais bonita aqui do nosso Brasilzão, assim, vista do alto é o Rio de Janeiro, é muito bonito ali, um povo, gente fina também, mas a parte da mídia que compra o Flamengo, a gente aqui já é clubista, eles lá, é um nível assim, extremo aí, os caras acabam não vendo nada na frente, enfim, como se lá não tivesse problema nenhum, como se lá fosse tudo certinho, as mil maravilhas, a gente sabe que não é aqui no Brasil em time nenhum assim, e bom, enfim, e a galera tá nessa discussão, então isso vem muito da torcida, vem mais ainda da mídia, eu trouxe um vídeo pra vocês, eu acho que já tem até mais de uma semana que a gente discutiu sobre isso, tem uns 10 dias até que a gente discutiu sobre isso, é, tem uns 10, 12 dias, galera, que eu já trouxe essa informação pra vocês, que o Flamengo ia embaçar na questão do, enfim, e aí, por causa disso tudo tá rolando essa polêmica, eles estão tentando de qualquer jeito aí, achar alguma brechinha no contrato pra poder não deixar o Hugo ficar no Corinthians. Galera, pra finalizar, eu tava até falando no meu outro canal, o Augustinho, dessa vez aí, ele acabou, ele acabou colocando o carro de boi na frente dos boi, porque ele podia ter esperado um pouquinho pra mandar essa questão da compra do dia 10, não era um dia legal, a gente tava com algumas notícias chatas rolando no dia, envolvendo patrocinadora, vai de bet, um monte de coisa, precisava de uma notícia boa, o presidente foi lá e lançou essa daí, mandou lá pro Flamengo, lá, seguindo os passos do contrato que já tava pré-estabelecido, e o presidente, o nosso querido Augustinho, podia ter esperado um pouquinho mais, ter pegado dinheiro lá com o Fabinho, lá dos transportes, que arrumou dinheiro pra emprestar, pra contratar o nosso querido Mateuzinho, que no final das contas nem vem atrapalhando tanto mais o time, né, tem feito jogos mais coesos, mas é papo pra outro vídeo, e ter ligado lá pro Marcos Braz, pro Landim lá, só pra pedir o Pix, né, galera, ó, passa o Pix aí, que eu tô pagando o valor integral do jogador e fim de conversa, acabou, isso se fosse hoje ou se fosse no dia 1º de dezembro, porque o Corinthians tem o Hugo até o final do ano e pode exercer esse poder de compra até lá, então eu acho que nessa parte aí o Augustinho se antecipou um pouco, podia ter esperado, mas eu quero saber mesmo é de vocês, o que vocês estão achando dessa situação toda aí, a Fraples pira nessa situação, deixa aí nos comentários, que eu sei que vai dar bastante comentário, uma boa discussão, até tô fazendo vídeo agora de manhã, eu vou postar ele no final da tarde, mas tem bastante comentário de vocês pra ler lá, pra responder do primeiro vídeo, então já tô adiantando aqui pra poder conversar mais com vocês lá nos comentários, então não deixa de comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, um bom restante aí de domingo pra todo mundo, um abraço e vai Corinthians! Corinthians! Corinthians!